Alô pessoal, estamos de volta com o quinto vídeo da série Efeitos Chroma Key. Neste vídeo nós vamos mostrar um único efeito. Eu fiz uma filmagem, vamos brincar com esse leão. Vamos começar? Eu já montei, eu fiz uma filmagem, deixa eu mostrar para vocês aqui. Na sala aqui de casa. Estão vendo? Combinar com o leão aí no chão. Uma coisa bem simples aí. Eu fiz essa imagem, fiz a gravação, já montei tudo. Só faltou aqui o Chroma Key, aí nós vamos mostrar aqui para vocês. Então vamos lá? Vamos aplicar então, como sempre, nos nossos vídeos, o efeito de vídeo Ultra Key. Olha, já está aqui. Vamos arrastar para cima do leão. Vamos entrar aqui em Efeitos. Vamos aplicar a canetinha aqui, pegou a canetinha, clica no verdinho, está pronto o nosso efeito. Viram só como é simples? Eu quero aumentar aí o tamanho do leão. Vai dar dois cliques aqui. Vamos aumentar aí, ó. E... Está vendo? Pode aumentar, diminuir. Vamos ver como ficou? Então é simples, turma. E o leão você põe onde você quiser. Eu fiz uma filmagem para deixar ele aqui. Eu entro pelo lado esquerdo. E o leão está do lado direito. Vamos lá? Vamos ver como ficou? Vamos pôr na tela maior. Com som. Vamos desinibir aqui o som. Eu pus um som já de leão. Aí é coisa que vocês vão ter que colocar. O efeito sonoro é bastante importante, hein, turma? Só para deixar bem claro isso. Eu já repeti várias vezes. Vamos lá. A tela maior, eu entro na sala. Ó, calminha aí, gente. Não vou mexer com você, não. Tá? Calminha. Está vendo aí? Tem leão dentro de casa? Ele é mansinho. Mas a gente está sabendo, né, então... Estão vendo aí, turma? Então é isso aí. Então dá para brincar bastante aí com o cromo aqui. Bom, turma, se gostaram do vídeo, deixa um like no final. Se não for inscrito no canal, faça a inscrição. Tá ok? Muito obrigado. Até a próxima. Tchau. Ó, calminha aí, hein. Calma. Eu não vou mexer com você, não. Tá? Fica calminha. Depois a gente conversa aí. Ter leão dentro de casa, ele é mansinho. Mas ele precisa estar bem alimentado. E dá às vezes umas estranhadas na gente, sei lá. Então tá bom. Fica quietinho aí, tá? Beleza, beleza. Fica quietinho. Tchau. 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 Legenda Adriana Zanotto